Rapaz, a indefinição sobre a venda da UFN3 para o grupo russo teve reflexo direto na Casa do Trabalhador. Rudi. Nuna Viana, gestor da Casa do Trabalhador de Três Lagoas, recebeu com otimismo a notícia da venda da UFN3 para o grupo russo, que teria como objetivo reformar e pôr para funcionar a fábrica de fertilizantes. Ia ser um boom aqui, ia ser uma loucura, né? Estava até preparando mais atendentes, mais computadores para atender, porque ia ser muito pesado. Mas toda a preparação foi travada, com a indefinição da venda que chegou junto com a invasão das tropas russas ao território ucraniano. Estávamos caminhando já, nos preparando para uma demanda grande, né? E como houve essa parada, nós tivemos que também tirar o pé também, porque contratar mais gente, trazer mais atendente, espaço, fazer algum atendimento fora daqui, quer dizer, nós demos uma parada. Apesar deste contratempo, Três Lagoas figura entre as cidades sul-matogrossenses que mais geraram empregos no início deste ano. Em janeiro, foram 2.167 contratações contra 1.619 demissões. Um saldo positivo de 548 pessoas a mais empregadas. Primeiro foi diminuindo os casos de Covid, as empresas foram retornando, restaurantes foram abrindo, bares, então isso aí já foi aumentando a demanda. É um dos motivos que aconteceu. E a fábrica de ribas, a fábrica de celulose, que puxou bastante também. Agora, o dia a dia é shopping, é substituição, né? Lojas, essas coisas são substituição. Mas o forte mesmo foi a volta do retorno do Covid. Isso aí foi construção civil, é o que mais se fornece. Construção civil, motorista de carreta, motorista de caminhão, motorista de carreta, construção civil, parte eletricista está dentro da construção civil. Mas é mais construção civil. E agora, com essa fábrica de ribas, tem empresa que já está acostumada conosco aqui, então eles preferem pôr a vaga aqui em vez de pôr o Campo Grande e Ribas. Então, a gente está sempre trazendo auxiliar de serviços gerais, servente, pedreiro, eletricista, é a maior procura. Voltando um pouco mais no tempo, a nível estadual, 2021 fechou com 85.420 requisições de seguro-desemprego. De acordo com o gestor da Casa do Trabalhador, aproximadamente 10% deste total são trabalhadores três-lagoenses. Falta muita qualificação. Nós estamos tentando, com o SENAI, junto à Prefeitura e à Casa do Trabalhador daqui, uma parceria, se a Prefeitura ajuda na parte de contratar financeiramente, para a gente fazer cursos das vagas que não tem candidato. Vamos pôr o mecânico. O mecânico diz, abre e fica aí. Nós saímos nas oficinas grandes, vendo se tinha currículo de mecânico, dá um exemplo. Chegamos lá, os donos da oficina queriam mecânico também. Quer dizer, está difícil. Então, o soldador, difícil aparecer também.